fala barbeiro roger vila na área trazendo conteúdo pra somar na sua barbearia no vídeo de hoje eu quero fazer o agradecimento quero te desejar você barbeiro que acompanha aqui o nosso canal do youtube seja um ano de 2019 um ano fantástico na sua vida e na sua carreira que seja um ano que não seja apenas de sonhos de escrever de traçamentos ali de sonhos mas que no primeiro dia na primeira semana agora de janeiro já já deixa isso de lado já não tem a consistência para poder correr atrás dos seus sonhos então duas dicas aí fantásticas aí que realmente muda a vida e vem mudando a minha e com certeza pode mudar também o que é você colocar quais são seus sonhos pega uma folha de papel deita essa folha de papel sulfite faça um risco no meio e do lado esquerdo você vai colocar todos os seus sonhos que você quer suas metas que você tem aí pra esse ano de 2019 então você vai fazer isso é algo simples algo que realmente funciona tem funcionado pra mim com certeza pode funcionar pra você então fica a dica você vai colocar uma folha sulfite branca vai fazer um risco no meio deita no modo paisagem faz um risco no meio do lado esquerdo você vai você vai colocar tudo o que você almeja pra você que você quer conquistar nesse ano agora de 2019 as suas metas aí os seus objetivos do lado direito você vai colocar qual o preço que você vai pagar para que isso de fato aconteça de repente eu quero quero me tornar referência no segmento da barbearia em penteados ah não eu quero me tornar referência no segmento da barbearia como fazendo o workshop fazendo aperfeiçoamento começando pequeno ali de quem está iniciando agora na barbearia porque tem público para todo mundo tem os caras hoje que são referências que são conceitos no mercado seu elias ele é flash power e o salão diversos números alan calisto de mil agora está fazendo corte penteado também tem muitos barbeiros estão conquistando muita coisa então começa pequeno nenhum deles já começou com essa audiência com essa referência que eles são hoje então começa pequeno então você pega de repente você quer ser referência algum tipo de penteado hoje que você precisa fazer então do lado direito nessa folha você vai colocar qual o preço que você vai pagar que você vai precisar fazer vai precisar se especializar mais é procurar mais conhecimento de repente vai procurar aquele cara que referência para você hoje faz um curso faça um curso de aperfeiçoamento com ele pega ali as dicas que realmente fazem acontecer que faz funcionar e vai colocar o preço que você vai pagar que vai ser não questão de preço de reais mas você vai ter que fazer quantos dias da semana você vai se dedicar a esse novo projeto de aperfeiçoamento começa pequeno começa ali com uma galera que já te segue que já te acompanha e tenho certeza que no final de alguns meses aí você vai ter um resultado muito bacana então que você não seja fantástico nome ainda com made milho quem não conhece aí eu vou deixar o instagram pra você seguir isso no final desse vídeo você curtiu aqui as dicas curte a gente compartilha um abraço e aí o o o Obrigado.